Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Mais um domingo de manhã aqui você comigo nos estúdios da Band e já inicio te convidando para participar. Envie um direct, uma mensagem lá no meu Instagram, Fernando Verschai, e você pode vir aqui falar de futebol com a gente. Vamos trazer agora os participantes que estarão conosco hoje, mas antes disto, vamos para um rápido break, apenas 30 segundos. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São cinco títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet está junto com o futsal brasileiro para a gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da seleção brasileira de futsal. Vamos juntos em busca da sexta estrela. Olha só, não falei que era rapidinho? Agora vamos para os participantes. Roda o VT do nosso primeiro comentarista, Fernando. Olá pessoal, meu nome é Fernando. Tenho 32 anos, maduro de Santa Cruz. Sou Flamengo desde que eu me entendo por gente. Vamos resenhar, vamos falar sobre o Flamengo, falar sobre o Carioca. E é isso aí. Seja bem-vindo, Fernando. Entra aí, tudo bem? Xará, Fernando. Tudo certo? Senta aí, fica à vontade. Agora vamos para o outro comentarista. Roda o VT do Heitor. Fala galera, meu nome é Heitor Frutuoso. Eu estou muito feliz de estar participando do Pega Visão, cara. Para mim é um programa muito fantástico, que dá oportunidade para as pessoas poderem falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, que é o futebol, cara. E simplesmente uma oportunidade muito maravilhosa que eu estou tendo aqui hoje. Estou muito feliz de estar no meio dessa galera toda aqui e falar do que a gente ama tanto. Chega mais, Heitor. Vamos iniciar a resenha aqui até para ir conhecendo mais os comentaristas. Heitor, conta um pouco sobre você. Também você falou que você é narrador. Conta um pouco aí da sua carreira, da sua paixão pelo futebol. Ah, cara, eu gosto de futebol desde pequeno, né? Me apaixonei de primeira. A primeira modalidade que eu comecei a curtir foi o futebol. E daí me interessei também pela comunicação. Sempre via o futebol pela TV, depois comecei a acompanhar pelo rádio. E me apaixonei, me encantei. E aí comecei a narrar, comecei a torcer também. Foi uma mistura dos dois ali. E aí, claro, tem que controlar um pouquinho ali, para não ser muito imparcial algumas horas. Mas eu gosto muito dos dois. Tanto de comunicação quanto de futebol, que é algo que praticamente todo brasileiro gosta, né? Ok. E você, Fernando, fala aí também do seu time do coração. Como chegou aqui na Band, sua paixão pelo esporte. Então, Fernando, eu sou rubro negro, né? Com o meu colega Heitor. Cara, futebol é a melhor invenção do homem. E assim, como todo brasileiro, desde criança a gente joga bola, a gente curte futebol. Família inteira flamenguista, rubro negra. E não tem como você fugir, né? É Flamengo. Olha só, mais uma vez, dois flamenguistas, né? Às vezes tem um, às vezes tem dois. O outro já falou que a família inteira também é. A torcida do Domingão é grande mesmo. E, Heitor, eu queria perguntar uma questão da narração. Você já falou que narrou vários tipos de esportes. Sim. Inclusive até FIFA. Qual que é o mais difícil, mais simples de narrar? Tem algumas diferenças? Cara, bastante. Porque quando eu comecei a narrar vôlei, foi até engraçado. Eu não conhecia muito sobre a modalidade. Então, obviamente, que eu tive que estudar. Eu tive que procurar ali, me atentar a saber das regras, de como funcionava. E, no começo, eu narrava e o pessoal falava assim, pô, esse cara parece que está narrando futebol. Porque era o que era mais acostumado, né? E aí, comecei a buscar, comecei a estudar. Eu acredito que, a partir do momento que você entra para uma nova praia, você consegue se habitar e aí é só levar à prática mesmo. Certo, certo. Bom, então vamos começar aqui a resenha do campeonato alemão. Falando do União Berlim versus Eintracht Frankfurt, que é hoje, 11h30 da manhã. Fala aí, Fernando. Olha, cara. Assim, algumas rodadas atrás, a gente tinha um empate técnico entre três ou quatro equipes. Bayer e Dortmund conseguiram se separar um pouco. Só que agora aconteceu um fato legal, né, cara? Dois clubes que estavam ali um pouco mais desgarrados, né, desses dois líderes, foram eliminados da Champions. Ou seja, agora eles vão ter que focar no alemão para poder voltar à Champions no ano seguinte. E, é claro, como está aberto ainda, dá para ser campeão ainda. Certo. E a sua visão? Acredito que o União Berlim tem feito uma grande temporada até aqui. Apesar de ter um momento ali que o time chegou a liderar o campeonato alemão, né? Graças à surpresa, aliás. Muita boa surpresa. Ainda se encontra ali entre os quatro primeiros colocados. E uma coisa que é legal a gente destacar é que o União Berlim é o melhor visitante ao lado do Bayer, né? Aliás, perdão, o melhor mandante ao lado do Bayer, né? São as duas únicas equipes que ainda não perderam jogando em casa. Então, mais uma vez, o União Berlim tem o apoio do seu torcedor. E o Frankfurt, a gente pode destacar, jogadores que são craques, né? O Camada, o Rafael Borré, que já atuou aqui no futebol sul-americano pelo River. O Gotts também, que a gente conhece. Quase que ele dê gente triste, né? Quase, né? O Borré, na final da Libertadores. Ainda bem que não. Inclusive, ele marcou gol na final da Libertadores de 2019 e na final da Conferência League também. Ou seja, o cara é iluminado, né? Mas eu acredito... Não mais do Gabigol, tá? Não mais do Gabigol. Mas eu acredito... Desculpa, tá? Ah, não. Já imaginava. Dois flamenguistas. Não tem como. Mas eu acredito que pelos números do União Berlim dentro de casa, o favoritismo é maior da equipe mandante. Certo. O União Berlim cresceu bastante também, né? E até fazendo aqui uma comparação com um amigo também que trabalha como narrador. Você que gosta de dar os seus palpites aí. Esse jogo vai ter bastante gols, ambas marcam ou vitória. Quando você faz esse palpite e escuta no rádio, é uma tortura, né? Porque no rádio quase é sempre gol. Passam raspando, né? Eu já fiz assim ao longo da minha carreira, né? Assistiu o jogo na TV e ouvi o mesmo jogo pela rádio. São duas coisas completamente diferentes, né? O cara tá lá no meio de campo, mas a emoção que o rádio transmite parece que o cara tá lá na cara do gol. Bom, vamos aqui agora para o outro jogo do campeonato alemão, que é o Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique. Hoje, uma e meia da tarde. Fala aí, Fernando. Fernando, o Bayer, atual líder, né? Conseguiu aí passar também pela Champions, tá bem no campeonato. Ele começou mal, o alemão. O técnico balançou. Mas assim, aos poucos eles conseguiram retomar o caminho certo. Tem ali a presença do Dortmund ainda presente. Só que assim, o Bayer, nos últimos jogos com o Leverkusen, só vitória. Entendeu? Então, vai ser bem difícil do Leverkusen conseguir vencer o Bayer. Pra mim, assim, o meu palpite é certo do Bayer vencer o Leverkusen. Certo. Já estamos bem nos palpites aqui. E também falando de futebol internacional, Fernando. Qual o melhor jogador que você mais gostou de acompanhar? Tirando o Cristiano Ronaldo e Messi. Vamos tirar esses dois. Um que você, não precisa ser exclusivamente campeonato alemão, mas de maneira geral, um cara que você gostava de acompanhar. Olha, assim, acho que, não sei se pra você, né? Pra mim, acho que o Mbappé é o supra-assumo do momento dele. Claro que o Haaland também, mas nos últimos dois, três anos, o Mbappé tem deixado, assim, bastante gols, né? Boas atuações também. Então, assim, ele é o... atualmente é o melhor. Você tem algum outro pra destacar fora do Mbappé? Cara, é... Pode ser mais antigamente também, ou de agora, algo. Eu ia comentar justamente do Ronaldinho, cara. Não tem como a gente não falar de futebol, de brilho, de drible, e não falar do Ronaldinho, cara. Ele que me influenciou, inclusive, foi uma das influências também, pra eu começar a torcer pro meu time. Porque é um cara fantástico, fora de série. Acho o Mbappé um grande jogador. Acho o Haaland também um monstro. Ele tá quebrando recordes cada vez mais e vai quebrar ainda mais. Só que o Ronaldinho, a técnica que ele tem, a calma, a paciência, é algo incrível, cara. Acho que igual ele, a gente vai ser muito difícil de encontrar. Pra mim, o Ronaldinho é gigante. Tu mencionou o Haaland. Cara, mesmo o Haaland tendo saído do Dortmund, o Dortmund continuou muito bem. Bizarro, né? E foi uma grande perda pra mim, na minha opinião, uma grande perda. Isso é. E vocês viram como que é a Flamenguissa, né? A gente tá falando dos gols do Campeonato Alemão, eles falaram do Gabigol. Aí foi falar do Ronaldinho Gaúcho, falou que foi o Ronaldinho Gaúcho que influenciou a torcida pelo Flamengo. Tudo é motivo pra colocar o Flamengo no meio. Tem que ter ali, senão fica esquecido, a gente não gosta. E dá a sua visão sobre o jogo também. Cara, o Bayern, como ele bem falou, eu acho engraçado que nessa temporada o Bayern não tá tendo uma distância tão grande assim dos outros times. Se eu não me engano, são dois pontos de diferença entre o Bayern e o Dortmund ali, do primeiro pro segundo colocado. É uma hegemonia que assusta. Desde a temporada 11-12, que foi a última vez que um time que venceu a Bundesliga, que não foi o Bayern, foi inclusive o Dortmund, né? Que conquistou esse Campeonato Alemão. É uma hegemonia absurda. E nesse campeonato o Bayern até não tá tendo uma disparidade tão grande. Eu lembro de muitas vezes acontecer confrontos entre o Bayern e o Dortmund, que o Dortmund tinha que vencer. O Bayern já tava com uma distância muito grande. O Dortmund não vencia, o Bayern acabava ganhando o jogo. E aí o Bayern disparava e já conquistava com antecedência, né? Com antecedência de rodados do Campeonato Alemão. Acredito mais uma vez que o Bayern vença. É um time muito melhor. Vem de classificação da Champions e pra mim é muito favorito nessa partida. Certo. Bom, agora vamos para o Campeonato Italiano, com o Lasi e Roma, hoje às 14 horas. Lembrando que o Campeonato Italiano é a segunda competição que mais teve jogadores com prêmio de melhor do mundo, né? Em primeiro lugar, o Campeonato Espanhol, até porque o Messi e o Cristiano Ronaldo ficaram ganhando aí vários anos seguidos. Mas, por exemplo, o Zidane já foi o melhor do mundo pela Juventus no Campeonato Italiano. O Fenômeno pela Inter de Milão. O Kaká pelo Milan. Só que o Fábio Cannavaro também pela Juventus, aquele zagueiro. Só que também todos esses, quando ganharam o prêmio de melhor do mundo, o Campeonato Espanhol contratou, né? Ou o Barcelona ou o Real Madrid. Então, no fim, o melhor do mundo vai parar no Campeonato Espanhol de qualquer forma. Se não estiver lá, eles contratam. Mas o Campeonato Italiano também tem muita qualidade. Fala aí, Heitor, a sua visão para esse jogo. Ah, acho que o time da Lazio agora vem tendo umas partidas até interessantes. Alguns jogos ali um pouco apertados, né? Um a zero. Ou, às vezes, um empate entre um a um, zero a zero também. Para mim, um dos melhores jogadores desse time é o Milinkovic Savic. O cara joga um absurdo. Ele pisa muito bem na área, tem um passe refinado, cobra bem as bolas paradas, falta, pênalti, escanteio. E cabeceia muito bem. Para mim, ele é um dos jogadores meio de campo, hoje na Europa, um dos mais completos no mundo. Gosto muito do futebol do Milinkovic Savic. Acho que o Imobile tem deixado um pouquinho a desejar também nessa temporada. Mas eu acho que vai um pouquinho do conjunto. Gosto muito também do futebol do Felipe Anderson, brasileiro. Acho que ele faz algumas partidas boas, mas falta alavancar um pouquinho mais. Esse jogo entre Lazio e Roma é um jogo interessante, porque a Roma é um bom visitante. A gente vem sendo chato quando joga aí fora de casa. E a Lazio também tem algumas partidas ok dentro de casa. Jogo equilibrado, para mim, esse jogo tem cara de empate. Lembrando que do outro lado da Roma tem o de bala, né, cara? Então a gente não pode se destinar muito. De bala. É, cara, briga pesada ali para conseguir vaga no próximo ano para a Champions, entendeu? Eles têm que buscar vitória. Não interessa ser em casa, ser fora. Eu acho que a Lazio consegue a vitória. Só que assim, a Roma precisa subir na tabela, entendeu? Assim, o Napoli esse ano não permitiu que ninguém chegasse próximo. Está jogando muito, né? Melhor, para mim, o melhor futebol da Europa. Aliás, né, existe aí muitos haters na internet sobre, ah, três zagueiros é muito ruim porque é um time defensivo. A Napoli está mostrando para o mundo que não tem nada a ver isso. Três zagueiros, super ofensivos. É um time muito organizado, né? Muito organizado, entendeu? E assim, nessa briga aí pela Champions League, eu acho que nesse jogo a Lazio consegue a vitória. Bom, agora entrando no futebol do Rio de Janeiro, é claro, né? Vamos para o nosso quadro Resenha Carioca, falar do futebol do Rio aqui, sem dúvida alguma, né? E qual clube vocês acham que vai levar aí a competição? Fala você, Fernando. Então, Fernando, eu sou realista, assim, sou flamenguista, muito flamenguista. Só que assim, eu sou fundador, juntamente com o meu amigo Cleiton, do portal Cidade RJ. Lá a gente fala sobre várias coisas, também sobre futebol, é claro. E a gente sempre, quando eu escrever alguma matéria, a gente sempre coloca lá a imparcialidade. Entendeu? Eu sou flamenguista, todo mundo sabe. Só que assim, no Rio de Janeiro, o Flamengo é o melhor elenco. No papel. Só que no jogo, tá longe disso. Entendeu? O Fluminense tem uma equipe que no papel, pode não ser a melhor, só que tem um bom técnico. E o estilo de jogo, os jogadores fazem o que o técnico pede. Então, assim, tá entre Flamengo e Fluminense. Tudo bem que o Vasco contratou muito, investiu bastante. E até surpreendeu a torcida também, né? Surpreendeu. Só que assim, eu acho que tá entre Flamengo e Fluminense. Olha só, bacana, amigo flamenguista, falando do Fluminense. Você acha que o Vitor Pereira, ele conseguiu deixar o Flamengo jogando mal? Olha, assim, ele tá começando a dar uma cara à equipe. Entendeu? Assim, o problema é que, com vocações agora, né? Tanto da seleção brasileira, quanto, né? Outro... Nosso time é um time internacional, né? Sim. Entendeu? É que muitos desfalques por conta da seleção e também desfalques por conta de problemas físicos, né? Então, difícil agora. Mas, como tem um bom elenco, vamos ver se ele vai conseguir rodar o elenco, né? E fazer o time jogar. Mas tá começando a ter cara. Isso é capricho do destino, né? Sei lá, de Curitiba, sou atleticano, que vem aqui com dois flamenguistas, que ganharam libertadores. Se exibindo. Não, mas o Flamengo é muito bom mesmo. Dependendo da época, ele tem que aproveitar a boa fase, vamos dizer. O Flamengo tá... Mas eu acredito que, se você olhar aí recentemente, os times no Brasil que mais tiveram, não é nem chamado de fase, né? Uma boa estabilidade ali. Foi o Flamengo, às vezes, dá uma queda com qualquer clube do mundo mesmo. Se eu fosse flamenguista, também ia estar falando aqui que tem tudo pra voltar e tal. Vai ter grandes competições, o Flamengo pode embalar aí. E você, Heitor? Acredito que o Flamengo, obviamente, se a gente for falar de qualquer competição hoje, não é por clubismo, mas é por lógica. Hoje o Flamengo é favorito em qualquer competição. O Vitor Pereira, como ele bem disse, agora tá começando a dar uma cara pro time. O time tá conhecendo agora mais o trabalho do Vitor Pereira. O início de temporada do Flamengo não foi tão bom. Foi desastroso o início de temporada do Flamengo. E os problemas físicos vieram justamente também pelo longo período de férias que o time teve, né? Pós-Copa do Mundo, pós-temporada do ano passado. Acredito que o Flamengo possa melhorar agora. O Volta Redonda também vem surpreendendo muito nesse campeonato carioca. Ele é vencido. O Lelê, né? Já tá vendido pro Fluminense agora. É o artilheiro do campeonato que tá jogando muito. Muito profissional, né? Foi comprado pelo Fluminense e meteu gol no Fluminense. E fez gol no Fluminense também. E, cara, o time do Volta Redonda também tem sido uma surpresa, na minha opinião, muito grande. Tem jogado um futebol também muito bonito, muito compacto ali. O time bem fechado, bem certinho. Tanto que no jogo contra o Flamengo, o Flamengo teve dificuldades ali na primeira etapa, né? Mas vencemos, né? Mas vencemos. E aí, no segundo tempo, o time melhorou. O Vasco, como a gente disse, vem surpreendendo o seu torcedor. No início não teve uma temporada muito boa, né? O time chegou a viajar pros Estados Unidos. Teve ali aquela pré-temporada que não foi tão legal. Mas aí vieram as contratações, vieram reforços e o time agora tá mais organizado. E o Fluminense também fez contratações no início de temporada. Tem jogadores que, na minha opinião, são muito bons, tecnicamente falando. É o Cano. A gente não tem o que falar, né, cara? O Cano é... é monstro. Faz gol até no meio de campo. Faz gol até no meio de campo, né? Aquele gol contra o Vasco. Foi algo impressionante, absurdo que fez o argentino. E tá fazendo o L todo jogo pra todo jogo, né? Agora vai ter a dupla do L, né? O Lelê e o Germancano. A dupla do L vai ser insana. Acredito que o Flamengo... O Flamengo e o time do Fluminense são os favoritos pra ganhar esse campeonato aí. Falou sobre o Cano. Cara, o André, pra mim, acho que do Fluminense o André é o melhor jogador. Mantém uma consistência muito boa, né? Sim, não é à toa que foi convocado, né? Mas, assim, excelente jogador. Outro jogador só que eu queria destacar do Fluminense também é o Nino, né? Nino, excelente. Ah, bom, zagueiro. Muito bom, posicionamento perfeito, cobertura também. Idade de seleção também, né? Novo ainda, muito bom jogador. E dos vice-campeonatos que o Flamengo teve e do Mundial, qual a maior decepção, Fernando, que você, como torcedor, viu? Olha, assim, fomos vice da Supercopa, da Recopa. Não fomos vice do Carioca, tá? Do Taça Guanabara, tá? Quem achou que foi, a gente não foi. Ficamos em quarto, ainda bem. No Mundial também a gente foi vice, né? Pelo menos a gente se livrou de vice. Pra mim, a maior decepção foi o Mundial, cara. Porque, assim, não sei se foi salto alto, entendeu? Não sei se foi salto alto. Contra o Palmeiras, claro que a gente ninguém gosta de perder, claro. Assim, dois grandes times, foi um bom jogo, entendeu? O último gol, até hoje eu não entendo por que o Santos não pulou naquela bola. O Santos do Atlético, entendeu? Mas, assim, foi um jogo lá e cá. Entendeu? Agora, o Mundial foi a maior decepção. Pra você também, Ito? Acredito também que o Mundial tenha sido uma grande decepção junto com a Recopa. Se a gente for olhar aqui a Supercopa, ainda dá pra dar um desconto, porque era início de temporada do Vitor Pereira, era início de temporada do time. Então, o Palmeiras já, com a base ali, com o Abel Ferreira, que pra mim, hoje, se não for o melhor, mas é um dos melhores técnicos do Brasil. Poderia ir pra seleção, né, cara? Também. Poderia deixar o Palmeiras, né? A gente estava até comentando antes do programa aqui, é um grande técnico. E pegou um Palmeiras ali, muito bem montado, e acabou perdendo, normal, no início de temporada. O problema no Mundial é que você pega dois times ali, o Aulilão. Aulilão é um time interessante, tem o Marega, tem os jogadores ali, o Michael, que entrou no segundo tempo e jogou muito bem também. Só que o Flamengo é sempre favorito contra esses times lá da Arábia Saudita, enfim. Desse mundo de lá, do Oriente Médio, e pega um Auali, quase que perdeu o jogo ainda, foi um jogo no sufoco, que o Flamengo ganhou, na verdade, ali no terceiro lugar. E você vê que o time já fica mais pressionado, né? Você fala, pô, você ganha o time do Auali, quase que você perde a partida, alguma coisa tá errada. Tá errada. Tá errada. E o jogo contra o Aulilão foi um desastre, o Gerson foi expulso, ele tirou a Arrascaeta, tirou o Everton Ribeiro, põe dois volantes, foi uma bagunça aquele jogo. E contra o Del Valle, na minha opinião, o Del Valle é um bom time, time legal, mas comparado ao Flamengo, o Del Valle só tinha jogado uma partida antes do jogo contra o Flamengo. Bizarro isso, né? É bizarro, e o Flamengo perdeu lá, ganhou aqui no sufoco com o gol da Arrascaeta, né? E nos pênaltis perdeu. Pra mim, foram as duas maiores decepções, o Mundial junto com a repórter. E entrando aqui agora, mais especificamente no jogo, né? Vasco e Flamengo, a gente falou bastante do rubro negro aqui, mas de maneira geral a partida, Hitor, o que você acha que vai acontecer? Não é clubismo, não vai falar, é clubismo, né? Tem sempre um que fala, é um ou outro ali, mas não dá, cara. O Flamengo é muito favorito, apesar do início ruim do Flamengo. O Vasco, como a gente bem disse, tá melhorando, tá crescendo, o time tá interessante, teve início de temporada que não foi legal, mas agora, tá tendo até o Wina aí, né? Pra alegrar a torcida cruzvaltina, senão a gente ia falar muito do Flamengo aqui. Tá melhorando, cara, tá sendo interessante. O problema que o Vasco sempre teve, parece que é recorrente, é problema de goleiros. E aí, tem a chegada do Léo Jardim, do Ivan. Acredito que o Flamengo passe, que o Flamengo passe, só que vai ter aquela dificuldade, como foi nos dois últimos jogos. Vai ser um jogo muito acerrado, muito disputado, o Vasco não quer ser eliminado, ainda mais pela rivalidade e por ser um grande clássico. O Flamengo passa, mas não vai ser fácil, vai ser muito difícil esse jogo, e muito mesmo, não é pouco. E você, Fernando? Então, o Flamengo e o Vasco sempre é um duelo, assim, à parte, entendeu? Pro Vasco e pro Flamengo, até existe crise caso não haja vitória, entendeu? E assim, o Vasco esse ano, depois de muito tempo, se vocês concordam comigo, ele tem se mostrado, não digo igual ao Flamengo, agora tá chegando no patamar parecido com o Flamengo por conta dos reforços. Mas o do Flamengo se iguala um pouco mais, né? É, por conta dos reforços. Reforços milionários, bons reforços. É, só que assim, eu ainda acho que o Flamengo vence o jogo, tá? Não vai ser nos pênaltis, vai ser nos 20 minutos, tá? Acho que pelo Vasco precisar sair pra atacar, que depende do resultado, né? O Flamengo vai conseguir vencer o jogo. Ok. Bom, agora vamos entrar em um campeonato que ainda não comentamos aqui no programa, né? Que é a Taça Rio, e falar aqui do jogo, claro, do Botafogo. Fala aí, Fernando. Então, Botafogo, até mandar um abraço pro meu tio Marcos aqui, né? Decepcionou. Nem classificou, né, pra as semifinais, né? Deixou que o Lele com volta redonda conseguisse. Mas assim, Botafogo, ele depende, né, de disputar, não só disputar, mas vencer a Taça Rio, até porque precisa do planejamento pra 2024, Copa do Brasil, né? Que envolve muito dinheiro, né? Hoje em dia, Botafogo não é um clube normal, ele é uma SAF. É uma empresa, ou seja, ele tem que dar lucro, né? E não é porque virou SAF que vai dar certo, ou seja, tem que ganhar jogos, tem que disputar campeonatos e, se possível, vencer campeonatos. E assim, a Portuguesa e Botafogo. Botafogo, né, jogou a Copa do Brasil, conseguiu um bom jogo, né? 7x1. Creio que a Portuguesa não vai ser para com o Botafogo, tá? O Botafogo provavelmente vai vencer os dois jogos, né? Sou imparcial, né? E eu acho que o Botafogo tem time pra isso, cara. Ele precisa jogar, precisa colocar o esquema no campo, entendeu? E jogar, é isso. Porque time tem. Investiu pra isso e tem time pra isso. Certo. E como flamenguista, assim, você lembra uma última vez que o Botafogo trouxe problemas para o Flamengo? Faz muito tempo, não vai nem lembrar. Agora há pouco, por exemplo, eu estive, quase fui atropelado aqui em Botafogo. Era sobre isso que você estava falando, né? É, foi só coisas desse tipo, porque dentro de campo... Futebol, acho que não... É, mas não lembra. Você, Heitor, conseguiu, assim, historicamente, lembrar um momento que você falou, Nossa, o Botafogo? Cara, teve um jogo, 2013. Foi um ano que o Flamengo... Foi até engraçado. Dez anos atrás. Dez anos atrás. Flamengo... Era o aniversário do Zico, nesse jogo. Foi Flamengo e Botafogo. O Botafogo venceu por 2x0. Mas a situação foi muito engraçada, porque, assim, o Botafogo já tinha feito 1x0. No início do jogo, não lembro quem tinha feito o gol do Botafogo agora. Não sei se foi o Andrezinho, se o Andrezinho estava no Botafogo ainda. E aí o Flamengo foi para cima. E o Jefferson fechou o gol de uma maneira insana naquele jogo. Foi algo que eu fiquei... Pô, não é possível, cara. Esse cara é um gigante, é um muro. Durante muito tempo, o Botafogo teve um goleiro excelente de seleção. E o time não era de seleção, né, cara? Era só ele que era de seleção. O Jefferson poderia ter combinado tudo ali, né? Eu sou flamenguista, mas, assim, durante muito tempo, acho que o Jefferson ficou no topo aí como um dos melhores goleiros do Brasil, cara. Ele foi faró de série e fechou o gol nesse jogo. E aí, eu lembro que o Felipe, que era o goleiro do Flamengo, o Felipe... Como é que era o sobrenome? Não lembro do... O Felipe, que era do Corinthians, não lembro? Isso, o Felipe, que era do Corinthians. Está no Paraná Clube, jogou. Paraná. Ele está no Paraná agora. É, caraca. Aí, ele foi para a área, o Flamengo, desesperado e tal. Pô, o Botafogo tira a bola da área, contra-ataque. Quem faz o gol do Botafogo? Você sabe? Você não lembra desse jogo, quem fez o gol? Você não lembra? Jogou no Flamengo recentemente. Quem pegou agora? Não lembra. Vitinho. Não tinha goleiro, não tinha goleiro, o Felipe estava lá na outra área e o Vitinho fez o gol. Eu falei, cara, não é possível. E depois, a gente conseguiu a vitória pela Copa do Brasil. Aquele show do Hernani, brocador. O André Santos também jogou muito. Eu lembro que era aniversário do Léo Moura também. O Hernani já tinha feito três gols do jogo de volta da Copa do Brasil. E o Hernani falou, não, já fiz três. Elias também, né, cara? Elias também jogou muito. Foi no ano que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Foi no ano do Flamengo. Estão pegando no meu pé. Estão pegando no meu pé. Porque foi campeão em cima do Atlético também. Em cima do Atlético. Do Atlético do Paulo Baio. Eu nem lembro. Eles voltaram há dez anos atrás só para me atentar. Foi sem querer, cara. Até de verdade. Ganharam a Libertadores ano passado, a Copa do Brasil. Mas pode continuar. Teve a Copa também. Não queria te lembrar, mas já que você estava... É, está vendo? E aí, cara, foi a última vez que eu lembrei que o Botafogo deu um trabalho assim para o Flamengo. E foi o jogo mais difícil para o Flamengo, na minha opinião, essa partida aí, em 2013, pelo Carioca. Ok. E também a sua visão para o Botafogo nesse momento do Campeonato Carioca. Eu acredito que o Botafogo é muito favorito para esse jogo contra a Portuguesa. Favorito também para chegar à final e ganhar a Taça Rio. Agora o time está se organizando. Precisa coletivamente melhorar também. Porque se a gente for olhar aquele jogo contra o Flamengo... Mais uma vez, falando do Flamengo, é difícil. Mas é porque... É um exemplo, cara. O time do Flamengo estava com jogadores de base ali. O time reserva. E o Botafogo acabou perdendo. Logo no começo, sofre um gol ali no sistema defensivo. O Daniel Borges, se eu não me engano, que estava marcando o Matheus Gonçalves. Ele não consegue acompanhar. E o Matheus Gonçalves, por sua vez, muito bom jogador, faz um golaço. 17 anos, né? 17 anos. Muito novo. Flamengo de novo. Ganhando dinheiro. Bom lucro. E para mim, a chegada do Tiquinho Soares foi importante. E o goleiro Lucas Perri. Lucas Perri, para mim, é um ótimo goleiro. O que ele tem salvado esse time do Botafogo não está escrito. É um ótimo goleiro para mim. E o Botafogo é favorito. Tem que melhorar. Se não vencer, a pressão sobre o Luiz Castro. Não sei se ele chega a cair. Mas a pressão aumenta muito sobre o português. Maravilha. Olha, a resenha muito boa aqui hoje. E antes da gente saber o que os nossos comentaristas acharam de vir aqui na banho falar de futebol, eu tenho um recado muito importante para você. Você está convocado para uma importante missão. Trazer para a palma da sua mão as estrelas. Chegou Estelar, o jogo exclusivo da Estrela Bet. Emoção lá em cima, energia lá em cima e felicidade lá em cima. Aproveite o bônus de até R$ 200 no primeiro depósito e jogue agora mesmo. Estelar, o jogo para levar sua diversão lá para cima. Acesse EstrelaBet.com e jogue agora. EstrelaBet jogou, brilhou. E falando em Estrela, está aqui os presentes para os nossos amigos. Suas palavras finais como comentarista hoje aqui. Ah, cara, fiquei muito feliz pela oportunidade que a Band nos deu. Obrigado por ter conhecido você, Fernando. Grande pessoa. Fernando, são dois Fernandes, então a gente fica até perdido aqui, né? Obrigado. Mas foi muito legal. E eu posso divulgar só o meu Instagram, o canal do YouTube para a galera acompanhar? Pô, a galera que quiser, entra lá no meu Instagram, arroba Heitor com H, F de Faca, R de Rato, T de Tio, Heitor FRT e Heitor Frutuoso no YouTube que tem minhas narrações, tanto de vôlei, futebol, CS, vôlei, galera que gosta daquele joguinho de tiro também. De tudo tem lá no meu canal. Legal, vou seguir lá também. Perfeito. Olha aí, Fernando, vocês são as palavras finais. Obrigado. Xará. Cara, foi muito bom ter vindo aqui hoje, entendeu? Deu, assim, resenha bem informal, bem descontraída. Papo de amigos mesmo, entendeu? Deixa eu deixar aqui o site, tá? Quem quiser entrar lá. CidadeRJ.com. A gente fala, né, sobre futebol, obviamente, todos os clubes do Rio de Janeiro, mas também sobre outras notícias também. Quem quiser acessar, show de bola. Tamo junto aí. Ok, excelente. Agradeço a participação de vocês também. A resenha aqui foi nossa. Muito boa mesmo. A gente falou aqui sobrando mesmo. Fiquem de olho nos próximos programas. No outro domingo estarei aqui também. Um beijo. Fiquem com Deus. Valeu. Oferecimento Estrela Bet. A casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou? Brilhou. 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 Brilhou.